Música Cerca de 20 criminosos invadiram o campus da Universidade de São Paulo na zona leste da cidade e arrombaram dois caixas eletrônicos. A quadrilha chegou em quatro veículos, rendeu 30 seguranças e levou o dinheiro. Ninguém ficou ferido. A polícia ainda não tem pista dos assaltantes. 60 policiais participaram de uma operação de combate ao tráfego de drogas em duas comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro. Os bandidos fizeram barricada com fogo para impedir a ação da polícia. Dois homens foram presos. Entorpecentes, bombas de fabricação caseira e rádios transmissores foram apreendidos. Protesto na esplanada dos ministérios marcaram o grito da terra Brasil. Em Passeata, os trabalhadores rurais cobraram mais rapidez na reforma agrária. Uma comissão foi recebida no Palácio do Planalto. O governo garantiu que vai vistoriar novas áreas para o programa e destinar mais dinheiro para a agricultura familiar. Música